Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 23 de outubro. Já é quarta-feira aqui na Espanha, meia-noite, 23 no Brasil, 19 e 23. Gente, depois dessa vitória absolutamente épica do Real Madrid contra o Borussia, estava agora no Santiago de Bernabéu, 5x2 de virada, depois está perdendo de 2x0. Gente, aqui no 15 Minutos, nitidamente, a BTC rompeu de forma ascendente aquela acumulação, testando várias vezes os topos descendentes. Agora a BTC está partindo para a upper da banda de VWAP no intraday. Na minha leitura, a BTC vai protagonizar a mesma acumulação que ela protagonizou entre os dias 17 e 18. Houve um rompimento, depois houve uma ameaça de recuo, depois acabou indo. E a BTC acabou buscando novamente ali o patamar de 69. É para lá que a gente deve estar indo. No gráfico diário ancorado pela banda de VWAP anual, esse gráfico está muito interessante. Deixa eu mostrar para os senhores. Nesse gráfico, a gente percebe que a nossa resistência em 69 estava se confundindo com a própria VWAP anual. Então a gente bateu ali. Normalmente, a primeira tentativa de transpasse da upper, da banda de VWAP anual, falha. Como a gente falhou. Batemos ali, chegamos a fazer 69,519, recuamos para dentro da banda. Essa movimentação também aconteceu no rompimento do ano passado. Ali no final, em outubro de 23, a gente também promoveu uma tentativa, recuou, depois foi. Depois a BTC basicamente saiu de 26 e foi buscar 73777. Eu volto a insistir com os senhores. Esse ciclo é o ciclo mais louco que eu jamais poderia imaginar. O que está acontecendo em termos de revolução no mundo da Web3, das altcoins, é uma bizarrice. Agora, o que está alimentando uma nova... Porque esse ciclo está sendo batizado de um meme super cycle, o grande ciclo das meme coins. Agora, com o fenômeno da GOLD, para quem não sabe, a GOLD alterou sismicamente o centro gravitacional das meme coins. É a primeira meme coin alimentada por AI, por meio de uma conta na plataforma X, que por sua vez também é alimentada por AI, a Truth Terminal, ou Terminal da Verdade. Essa meme coin, toda a interação, tanto da página da plataforma X, quanto na própria atividade da meme coin, tudo é alimentado por AI. É uma meme coin onde o supply é alimentado por AI, a cunhagem, o bloqueio. É absurdo o que está acontecendo. Não é à toa que a GOLD já vale 496 milhões e já está ostentando um market cap de meio bi. Isso aqui não vai parar tão cedo de subir. A GOLD é um fenômeno. Depois que o Mark Anderson, da Galaxy Capital, colocou 50 mil dólares em BTC em favor daquela plataforma, da interface de negociação da GOLD, basicamente já está surgindo uma nova geração de meme coins. Gente, esse ciclo é o mais insano de todos. Por que eu falo isso? Porque começou com um volume brutal de negociação a favor de meme coins. Agora está surgindo uma nova geração de meme coins alimentadas por AI. A AI ainda... A gente sabe que o mundo TradeFi está vivendo esse boom completamente absurdo, escatológico, por conta principalmente da inteligência artificial. É só ver o que aconteceu com a NVIDIA. Saiu de um market cap de 280 bilhões de dólares e já vale mais de 3 trilhões de dólares. O que aconteceu com outras produtoras de semicondutores que alimentam a mineração de inteligência artificial é a mesma coisa. Só que a AI agora está encontrando um terreno fértil na tecnologia blockchain. Está começando pelas meme coins. Mas, gente, eu volto a afirmar. Eu ainda vou fazer um vídeo aqui no canal só para falar sobre a simbiose que existe entre a inteligência artificial e a tecnologia blockchain que ainda não foi corretamente precificada pelo mundo cripto e nem pelo mundo TradeFi. Em algum momento, isso que está acontecendo com essas meme coins ali que são alimentadas por interfaces de AI é só o começo dessa revolução. Os potenciais de expansão em termos de expansão de tráfego de riquezas e dados via AI com a simbiose que ela vai estabelecer com a tecnologia blockchain vai levar o mundo cripto para patamares inimagináveis. O que está acontecendo com as meme coins que são alimentadas por AI é só o começo de uma grande revolução. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso porque estão surgindo novas narrativas em termos de exploração da simbiose tecnologia blockchain e AI que vai promover uma verdadeira revolução. Eu estou insistindo para os senhores que qualquer narrativa pode ser o gatilho para fazer explodir o mundo cripto para esses trilhões de dólares que eu estou falando que eu venho reportando diuturnamente há pelo menos um ano. O que eu quero que vocês entendam é que qualquer narrativa pode levar a BTC para os seis dígitos. Pode ser a eleição do Donald Trump daqui a dez dias. Pode ser essa simbiose da AI com a tecnologia blockchain. Não ousem estar desembarcados. Lá no Gemas Altcoin Alert, eu inclusive, além de separar em large caps, middle caps e small caps, que é proporcional também ao risco. As large caps ostentam um market cap de bilhões de dólares, o risco é menor. E no caso das small caps, o market cap é menor, o risco é maior, mas eu também subdivido em RWA, tokenização de ativos do mundo real, AI. O que está por vir não tem precedentes. Não ousem estar desembarcados. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Um outro gráfico que eu quero mostrar para os senhores é o gráfico semanal da ETH. Gente, só se o sujeito for um mineral para não entender que a ETH vai puxar a temporada de altcoins, a altseason, em muito pouco tempo. Vocês vejam que a gente ameaçou perder aqui a base dessa canaleta na semana retrasada. Rapidamente a ETH voltou para dentro da base dessa canaleta. E agora, meus amigos, se a gente romper a mediana em 2.720, na última vez que a ETH fez isso, ela basicamente saiu de 1.745 e só foi descansar em 4.093 dólares. Agora, os senhoritos não tenham dúvidas de que a ETH vai buscar algo entre 5.000 e 6.000 dólares. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Tem tanta coisa acontecendo no mundo cripto que não tem nem como... É impredicável o tamanho de revoluções paralelas que estão se desdobrando sobre a criptografia neste exato momento. Na Seara Fática, não contem com uma correção do Bitcoin antes da próxima etapa que vai levar a BTC para 111, pelo menos 111, 109 mil dólares. Diz o analista Jason Pizzino. Ele traça a sua perspectiva. Não há como a BTC encontrar força para cair antes de bater pelo menos 111, entre 109 e 111 mil dólares. E a Avalanche Foundation, cujo token de governança e o gás é a AVAX, agora revelou uma colaboração massiva com a Visa. Está no radar, inclusive, o possível lançamento de uma stablecoin que vai ter por sócios. A Avalanche Foundation e a Visa. Meus amigos, quando sair a regulamentação das stablecoins na maior jurisdição do mundo, a norte-americana, não ousem estar de fora do mundo cripto, das altcoins e principalmente de uma AVAX. Se a Visa já percebeu que a curva de adoção de stablecoins é muito agressiva, em pouco tempo ninguém vai ficar usando cartão de crédito. Ah, e outra coisa, a próxima versão do Android e iOS já vai vir com um wallet nativo para o gasto de stablecoins. Então, esses cartões de aproximação ou o Apple Wallet, que a gente aproxima das maquininhas, as maquininhas, tudo isso é uma realidade jurássica. Tudo isso está com os dias contados. O mundo, em pouco tempo, só vai gastar via stablecoins ou via CBDC. Mas como a CBDC vai fazer com que os governos saibam o que cada um está fazendo, vai todo mundo gastar via stablecoins. E Buenos Aires lança um ID, uma identidade, baseada em blockchain, na Web3, para 3,6 milhões de residentes da capital argentina. Cada argentino da capital de Buenos Aires vai se transformar numa NFT para as redes. Eu venho reportando isso diuturnamente aqui no canal. E na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, o Wall Street fechou basicamente no 0x0, subiu mais 0,11. Está tudo em compasso de espera. Parece que o mundo parou para esperar o resultado das eleições norte-americanas. Israel confirma a morte do herdeiro aparente do líder morto do Hezbollah, enquanto o Antony Blinken chega no Oriente Médio para tentar um cessar-fogo. Os Estados Unidos, eles estão fazendo... Eles criam essa narrativa de tentar um cessar-fogo, mas as forças de segurança americanas estão dando risada, porque basicamente o Israel está extinguindo todos esses grupos terroristas e proxies iranianos como Hezbollah, Hamas, Houtis e Emenitas. E os Estados Unidos mandam o Antony Blinken para lá só para inglês ver, literalmente. E a reunião dos BRICS começou. Putin e Xi Jinping prometem uma nova ordem mundial mais justa. Eles vão apresentar um relatório final dessa reunião impondo uma séria e contundente desdolarização do sul global. Gente, enquanto o mundo segue virado numa grande hecatombe nuclear, a BTC fez aquele pullback típico de quem venceu, acabou de vencer, uma grande LTB que linkou todos esses topos descendentes aqui no diário. É muitíssimo provável que na próxima pernada a gente avance para as uppers da nossa grade. Aqui no gráfico semanal da ETH não tem como negar que ela está desenhando um belo balé Bolshoi. Depois de lamber a base dessa canaleta virtual de alta, a gente só deve parar num patamar acima de 5.500 dólares. Lembrando que a ETH ela puxa a temporada das altcoins. Então, eu volto a insistir. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Até amanhã. Fiquem com Deus.